Planilhe todos os resultados das publis. Ah, isso não é uma coisa que eu queria ter feito. Puts, grila. Como eu queria ter todos os resultados de todos os publiposts que a The Culture já fechou desde que ela começou. A gente tem isso hoje em dia, mas foi um aprendizado de agora. O que isso significa? Pega todos os stories, planilha. Quem faz meu curso e quem... Já mandei para vários seguidores também, tem a planilha de resultados que a gente usa aqui internamente. Por quê? Porque isso é dado, isso é informação. Você consegue ver onde o seu influenciador performa mais, qual nicho de atuação, qual conteúdo, qual horário, qual tudo, tudo. Tem todas as informações ali. Isso é dado, dado faz com que você feche mais job e mais job é mais dinheiro e mais dinheiro é mais crescimento e mais felicidade. E posso até opinar, quando vi que a gente falou no outro podcast, entre tu ir além e participar do processo criativo ali, dar algumas dicas, algumas sugestões para as marcas. Então, com esses resultados, com esses dados, tu vai saber como exatamente aquele publi foi para poder sugerir que o outro público que você fechar seja parecido, semelhante. Eu demorei muito tempo a entender o que são dados. Eu demorei, foi, sei lá, dois anos de empresa para eu entender, puta, isso é dado, isso é informação. Informação é dinheiro. E eu demorei muito, gente, para ver que dado de publi é dinheiro, dado financeiro é dinheiro. Quanto mais dado, mais número você tem de tudo, de quanto o seu funcionário fechou, que é alguém da sua agência que trabalha contigo, de quanto post aquele influenciador fez, de qual horário ele fez, de quanto ele entregou, de qual nicho ele fez, de tudo. Tudo é informação para você aprender, adquirir, evoluir e crescer. Então, se eu tivesse registrado todos os publis desde o começo, eu com certeza hoje teria mais dado, muito mais. Eu poderia olhar para hoje, imagina a gente ter dado de 2016, que legal ia ser, e falar assim, cara, olha isso aqui, como era, a gente computava o relatório por like. Tipo, era isso que a gente tinha de dado. E hoje a gente não tem, então olha o crescimento do mercado.